O único problema já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua maneira Eu pensei em viajar por cima do oeste E te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui, cê pode viajar Sem sair daqui, cê vai querer voltar Sem querer, você me fez querer ficar DJ Flicka, bitch Eu pensei em viajar toda a minha vida Eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu só me esperava e eu não passei aqui dentro Com a cara doce, eu não desce esse tempo Vai viver comigo, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não me sinto mais, eu sou amigo Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver, eu não quero te ver Mas quando eu lembro dessa tua mãe Eu pensei em viajar todos os lugares sem sair daqui E te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui, cê pode viajar Sem sair daqui, cê vai querer voltar Sem querer, você me fez querer ficar DJ Flicka, bitch Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver Eu não quero te ver, eu não quero te ver E aí